Oh, 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 relaxa, gata, só fica à vontade, mas não se acomoda Que eu não guardo rancor, mas lembro das adultas do time RoboKill Barulho que se perdão, carinho, só que eu tô doendo RoboKill Quando eu sope, eu entrei com os dois pés na porta Gente, ela pede pangora, chora, implora, não quer vivar a cara Pra da Milano, na decafa, pede pra trás e da fraca Volta pra Goi, ó, já tá criando, será? RoboKill Toda mal intencionada, se fico na vara Só de calcinha da Vitória, se conti Diz a mim, teste, forte, banca, morre, que tapo RoboKill, que tão maluca, com peso, que pega do jeito, que tu nunca viu RoboKill Tregou de bandeja, capura, meu pet de mim RoboKill E no fogueta, lá de pé, lá de pé, lá de pé, lá de mim No meu particular, ela só quer mostrar o que Melhor, melhor, grande, grande, eu só quero